E um alerta à população de Cocal do Sul. Por causa da chuva persistente dos últimos dias, algumas vias do município ficaram bastante prejudicadas. O pedido é da própria prefeitura do município. Atenção, um caminhão precisou ser rebocado nesta manhã. Foi na estrada geral Linha Ferreira Pontes e uma via importante que liga Cocal do Sul até Siderópolis. Uma retroescavadeira foi usada para conseguir tirar do atoleiro o veículo de carga. A ideia do município, a partir de agora, é trocar o antigo arião, que era usado antigamente por rejeitos de construção, que são considerados um tipo de brita reciclada, substituir esse material.